Saudade e palavra triste Quando se perde um grande amor Na estrada longa da vida Eu vou chorando a minha dor Igual uma borboleta Pagando triste por sobre a flor Seu nome sempre em meus lábios Irei chamando por onde for Você nem sequer se lembra De ouvir a voz deste sofredor Que implora por seus carinhos Só um pouquinho do seu amor Meu primeiro amor Sem ter alegria O que me alivia São meus tristes pais São prantos de dor E dois olhos traem É porque pensei que eu tanto amei Não verei jamais Saudade e palavra triste Quando se perde um grande amor Na estrada longa da vida Eu vou chorando a minha dor Igual uma borboleta Pagando triste por sobre a flor Deu nome sempre em meus lábios Irrei chamando por onde for Recuerdos que quema a minha alma Porque hoje é triste Chegou bem Por isso vou chorando a minha alma Por isso vou entonando Este triste canto O aranhete Meu primeiro amor Aún cedo acabou Sua dor deixou Neste peito meu Meu primeiro amor Foi como uma flor Que desabrochou E logo morreu Nesta solidão Sem ter alegria O que me alivia São meus tristes pais São tantos de dor E dois olhos traem É porque pensei que eu tanto amei Não vejo mais Não vejo mais